Olá, sarcoidose é uma enfermidade imuniformatória granulomatosa sistêmica que acomete preferencialmente os pulmões, pele e olhos. Seus sintomas dependem da extensão e órgãos acometidos, porém muitos são assintomáticos. Desconforto respiratório, diferentes lesões na pele e nos olhos são os mais encontrados. Seu diagnóstico precisa ser diferenciado de outras causas de enfermidade granulomatosa e etiologias conhecidas. Tem evolução favorável em 70% dos casos e muitas vezes de maneira espontânea. Em 30% dos casos pode ter curso prolongado, arrastado, necessitando de medicação, algumas vezes por toda a vida. Nesses casos pode evoluir com fibrose tessidual, gerando disfunções orgânicas e atingindo mortalidade em torno de 5 a 10% das vezes. Manifestações agudas costumam ter boa evolução, enquanto as manifestações insidiosas tendem a uma maior cronicidade. Algumas drogas melhoram a sintomatologia e o processo imuno-inflamatório. Os corticoides são as de melhores resultados. Porém, seu uso prolongado pode trazer consequências desagradáveis e perigosas. Outras drogas podem ser usadas em situações especiais. Por ser uma enfermidade com alta taxa de resolução espontânea, não tratar pode ser algumas vezes a melhor conduta. Não é doença transmissível, não impede a gravidez e nem o aleitamento materno e geralmente não restringe o estilo de vida. Na maioria das vezes, a situação é favorável ao doente. Tenha calma. Converse com seu médico. 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 Converse com seu médico.